Hoje eu quero falar com você sobre a sua mãe. Mas, de que mãe que eu estou falando? A sua mãe que te deu a luz? Não, estou falando de uma grande mãe. A mãe natureza. A mãe que te deu a luz? 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 E durante todo o tempo em que estamos aqui é essa presença constante, forte, poderosa da mãe natureza. Não é à toa que ela é chamada assim. Não é à toa que ela é chamada assim, mãe natureza. Perceba, perceba, perceba quando você é um bebezinho no útero da sua mãe, perceba de onde você tirou tudo o que você é, o que você fez para criar esse corpo que você tem. Todos os nutrientes, todos os nutrientes, tudo para criar esse corpo que você tem foi absorvido, retirado do corpo da sua mãe, da mãe que te gerou. No entanto, ao longo da vida, como você sustenta esse corpo? Você sustenta através do corpo da mãe natureza. Os seus ossos vêm dos ossos da mãe natureza, das pedras, dos minerais. Então, esses minerais compõem seus ossos. O seu sangue vem do sangue da mãe natureza, dos rios, das águas que fluem, que compõem todos os líquidos do seu corpo. A sua carne vem da carne da mãe natureza, dos frutos da terra que você come e cria esse corpo maravilhoso que você tem. Assim, essa é de fato uma grande mãe que sustenta a vida. E a gente pode discutir com a nossa mãe? A criança que é sábia, inteligente, ela segura na mão da mãe e a obedece e compreende os seus ensinamentos. Mas aquela criança que chora e é birrenta, ela só sofre. E por mais que a mãe fale, ela não entende e continua sofrendo. Assim a gente também. Assim, quero contar uma coisinha para você. Eu vim para a Kauai para trazer um grupo, para fazer um retiro de orações com um dos meus professores espirituais, o Howard Wills. E também para ter esse grande contato com a mãe natureza. Então, para fazer esse retiro, eu faço assim. Um dia, a gente visita o Howard, pratica as orações. No outro dia, a gente vive uma experiência com a natureza. Uma experiência na cachoeira, uma experiência no barco, uma experiência de trilha e tantas coisas bonitas que tem aqui. Mas qual foi a minha surpresa quando chegamos? A mãe natureza tinha outros planos e nos trouxe chuva e vento e condições que não nos permitiram de jeito nenhum ir para as aventuras para fora. Então, o que é que você faz quando a mãe natureza te prega essa peça? E você aluga uma casa na praia, maravilhosa, ou uma casa na montanha, pensando em fazer aquela trilha. O que é que você faz quando a natureza diz, não, você vai ficar em casa? A maioria das pessoas que eu conheço, mentalmente, ainda que não verbalmente, briga com a mãe e diz, Para essa chuva, que coisa, vim aqui para a praia para ficar dentro de casa, jogando paciência, assistindo filme. Não, eu quero ir à praia, eu quero sair. Para essa chuva e, mentalmente, a gente briga muito. Mas a criança inteligente, ela não briga, ela obedece a mãe. E se chove, mesmo que a gente esteja em condições, no ambiente e na vontade de ir para fora, a gente se recolhe. Então, aqui, deu para perceber muito fortemente essa presença marcante dos ensinamentos da mãe natureza. Se chove, eu preciso ficar dentro de casa. E eu medito, eu me recolho, eu vou para dentro. Então, passamos alguns dias assim. E depois de dois, três, quatro dias, o sol saiu e foi possível fazer todas as atividades fora. A gente consegue perceber isso com muita nitidez quando a gente está em um ambiente assim, né? Na praia, na montanha, na natureza. E percebemos o quanto ela ordena, o quanto ela é a nossa mãe e nos ensina. A gente, infelizmente, ou felizmente, né? Não sei, a nossa sociedade nos conduziu a cidades, a uma vida com o pé no chão de cimento, com sapato, amontoadinhos, às vezes, em prédios. Tantas condições que nos colocam bem distantes dessa nossa mãe, a natureza. Eu sugiro para você fortemente tomar esse tempo em qualquer lugar. E se as condições não te permitem, procura um quadradinho, uma praça na sua cidade. Qualquer lugar onde você possa colocar os pés no chão, se encostar numa árvore, sentir a brisa, sentir a chuva às vezes, sentir o sol na sua pele. E entrar em contato com essa que é a sua mãe e que às vezes a gente esquece e quase que abandona. Contato com a sua mãe, as mãos na terra, os pés na terra, as costas em uma árvore, a pele na água, no vento, no sol. E assim, tudo aquilo que pertence à sua mãe vem para você. Toda as suas riquezas e também toda a compreensão dos ensinamentos que ela te traz. Faça isso, ainda que seja uma vez por mês, ainda que seja uma horinha por semana, o quanto você puder. Porque isso só vai te trazer benefícios de saúde física, de saúde mental e abertura do seu coração. Esse foi mais um vídeo da série Pelo Mundo, aqui na Ilha de Kauai. Espero que você esteja aproveitando. Não deixe de assinar o nosso canal, acionar o sininho de notificação. Dê aqui um gostei no vídeo e deixe para mim o seu comentário. Ainda que seja, Aloha! Um beijo para você!